Bem-vindos a mais um Dicas em Família, sextou! E a gente vem aqui com mais uma dica maravilhosa para sua sexta-feira. Cone feito com massa de pastel. Você pode estar recheando com o recheio da sua preferência para tomar aquela cervejinha, servir numa festinha, fica super crocante, gostoso, todos vão amar. Você corta um pedaço da massa, divide ao meio para formar um quadrado e desse quadrado você faz um triângulo, conforme eu mostrei. Vá fechando a pontinha desse triângulo até unir todas. Olha como fica um conezinho bonitinho. Aí você enfia um garfinho no meio e leva para fritar. Você deixa ali no garfinho só até ele dar uma crocância e você já pode estar soltando que ele já não gruda mais. Super facinho e é uma dica super bacana para você estar servindo uma entradinha para os seus convidados, numa festinha. Fiz um patezinho para rechear, frango desfiado, cenoura ralada e maionese. Vou estar colocando dentro dos conezinhos, mas você pode colocar o recheio de sua preferência. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar seu like para mim. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, que assim você vai ter uma dica nova para você todas as segundas, quartas e sextas. Pessoal, posso garantir que fica uma delícia. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.